Rapaz, que amassa, hein? Que amassa do Botafogo no Flamengo. Eu vou pegar aqui o último gol aqui em três dos principais canais aí do Flamengo, né? Paparazzo Brunegro, Flazoeiro e o Fernando Gil. Que cara! 4x1, foi 4x1, né? Que terminou. Meu Deus do céu, cara. E ainda o Botafogo perdeu um pênalti, hein? Tomara que o Botafogo tenha gastado tudo hoje, viu? O Botafogo pode gastar tudo hoje. Se quiser jogar mais um pouco, fazer mais gol, pode gastar tudo. Esquece de quarta-feira, Deus me livre. Mas enfim, né, cara? O Flamengo aí perdeu. O Botafogo voltou à liderança do campeonato que estava com o Fortaleza. E parece que o Botafogo esse ano, em relação ao Brasileiro, não vai ramelar igual ano passado, né? Até porque já está aí no começo do segundo turno. Alguns jogos aí, até agora, não dão sinais, pelo menos, que deram no ano passado, que foi bizarro. Vamos dar uma olhada aí. Vai tentar sair. Olha lá. Pelo amor de Deus, a batida! Gol do Botafogo. Mateus Martins. Gol do Botafogo, pelo amor de Deus. O que que é isso, Bruno? Olha, difícil responder. E a jogada saiu num chutão da defesa do Botafogo e a defesa do Flamengo ficou dormindo. Dando condição ao Mateus Martins, que avançou, avançou, avançou. Meteu um chutaço, fez um bonito gol, mas com uma ajuda fundamental de todo um sistema defensivo do Flamengo que está dormindo. Como a gente tem falado, praticamente durante grande parte do jogo, o Flamengo está nas cordas e agora o Botafogo faz o quarto gol, dando choque. Eles nunca comem melado, quando comem se lambuzam, né? Não é comum você ver o Botafogo dar um chocolate no Flamengo. Eles já foram lá querer pegar a bandeira, querer pegar a bandeira pra zoar. E o caramba, os caras não estão acostumados a vencer, a verdade é essa. Não estão acostumados a vencer. Agora, é uma vergonha o que a gente está vendo, né? É uma vergonha. Eu queria falar o seguinte, cara. O Flamengo não entrou em campo. O Rossi, apesar de ter pego o pênalti, totalmente sem tempo de jogo, sem tempo de bola. Pegou o pênalti, fez até uma outra boa defesa, mas o Rafa Flamengo atentou por um detalhe que falhou. Agora, eu vou falar uma coisa. O setor defensivo do Flamengo, passando por momentos dificílimos, mal demais. O Tite realmente não consegue acertar esse time. Olha, o que a gente viu hoje foi um passeio, uma vergonha. O Flamengo não entrou em campo, joga com 3 a menos. O Tite é teimoso. Teimoso com o Alan, que vem muito mal. Teimoso. Enfim, largou ali a desabafar, hein? O paparazzo ali. Vamos ver a reação aqui do pessoal do canal do Flazoeira. Invadiu a área no mano-a-mano com o Davi Luiz, chutou, bateu pro gol. Goleada do Botafogo. Como é fácil fazer gol no Flamengo? Botafogo coloca o Flamengo de 4. Dentro do estádio Nilton Santos. Aos 48 minutos do segundo tempo, o Flamengo é humilhado aqui no Engenhão. Retrato do treinador, Mauro. É, filha. Retrato do treinador. O Tite é o maior culpado disso, sem dúvida nenhuma. Sem dúvida nenhuma. Só joga o time pra trás, recua, bagunçou o time todo. A verdade é essa, cara. E o Flamengo tomou de 4. Vamos relembrar aqui. O Flamengo perdeu o pênalti. Pelo menos 3 defesa do Rossi. Que agora pra mim falhou, agora no gol também. Tá, Mauro? Ele ajoelha. E goleiro não pode ajoelhar. Isso não existe. Mas a verdade é que o Flamengo tomou um baile do segundo tempo do Botafogo. Um baile. E eu quero saber, eu vou perguntar pro Tite por que ele mudou a formação do segundo tempo. Ainda bem, acabou o jogo. Fim do sofrimento do torcedor rubro-negro. Eu fiquei esperando o Flazueiro falar ali, acabou não falando, né? Mas vamos dar uma olhada na reação dele aí, lá no estádio. Aí, me diz uma coisa, o que passa na cabeça do Tite, que tá com o time todo desfalcado, todo quebrado, e desarruma o time no segundo tempo. Pra que que ele foi inventar essa moda de botar três zagueiros e chamar o Botafogo pra dentro do nosso campo? Aí eu vou dizer, sabe o que que acontece hoje no Flamengo? É o Landim, preocupado em eleger o Dulce, e o Marcos Braz, preocupado em se reeleger vereador. Os caras estão mais preocupados com eles do que com o Flamengo. Aí não contada ninguém, aí tá todo mundo quebrando, e não cobra o departamento médico. Por que que tá todo mundo quebrando? A Rascaeta machuca com quatro minutos de jogo, ou outro estoura sozinho, ou outro estoura sozinho, e ninguém cobra ninguém. Sabe por que que não cobra? Porque vocês estão mais preocupados com vocês do que com o Flamengo, pô. Vocês estão ocupando o cargo de dirigente do Flamengo, e estão mais preocupados com vocês do que com o Flamengo. O Tite acabou com o time no segundo tempo. Alguém vai cobrar ele? Alguém vai falar assim, ô Tite, o que que você fez hoje no segundo tempo? Sabe por que não cobra? Porque o Tite pede reforço e não vem reforço. O Tite pede jogador e não vem jogador. Estão todos errados. Essa derrota hoje pro Botafogo, que vocês abram o olho de vocês. Abram o olho de vocês. Vocês estão mais preocupados com vocês do que com o Flamengo. Aí, me diga! Com mais jogador ainda, meu Deus do céu, hein? Vamos ver o Fernando. O Fernando Gil, ele já tá pedindo a demissão do Tite aqui, pelo que eu vi, hein? Diretamente pra outra live, tá? Ainda vai sair o gol do Botafogo aqui, ó. Olha lá. Caralho, 4x1. Puta que pariu. Vai tomar no cu. Se o Flamengo não demitir esse treinador aí, cara... Se o Flamengo não... Se o Flamengo não demitir esse treinador, meu irmão, hoje... Falando sério. Se o Flamengo não demitiu o Alex Santiago, esse Tite... Merda, ainda tá aí porque a torcida permite vergonha. Falei que o pior Flamengo fez. Luíde... Fora Tite, Tite, Tite não dá. Gil defina o jogador, Alain, pô. Uma merda. Companheiro Alex Santos, que o Wesley vai pra puta que pariu. Tardes, Mesquita, Flamengo apanhando os caras falando de Naruto. Isso é que é foda. Leandro, de única forma do Tite sair, a torcida vai ao jogo todo, mandar tomar caju, não adianta. É, filho. A galera realmente perdeu a cabeça aí, né? É doido, né? Que parece que... Eu tenho a impressão que sempre tá ali, ó. O Flamengo tá sempre, pô, nas cabeças ali no Brasileiro, tá bem na Libertadores, né? Ganhou o primeiro jogo, mas o desempenho, né? Pega muito, né? E o Palmeiras passou o Flamengo, mas o Flamengo ainda tem um jogo a menos aí, ó. Tem 23 jogos... É, 22, né? Tem esse jogo ainda aí em haver. Fortaleza também tem um jogo a menos, ó. Então, Fortaleza pode ser o líder, sim, do Brasileirão, oficialmente. E o Palmeiras com 41 aí, né? Com o mesmo número de jogos do Botafogo e tal. O Palmeiras hoje corre por fora no Brasileirão, viu? Corre por fora, mas corre. Tá vivo. Tá vivo. Vai ser difícil, vai ser embaçado, mas tá vivo. A vitória de hoje contra o São Paulo foi essencial pra isso. Beleza? Deixa seu comentário aí, seu like. O link dos canais reagidos tá na descrição. E é isso, rapaziada. Tamo junto. Tchau. 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 Tchau.